Estreia aqui no Shop Tour hoje, M. Boa, Sina Luiz Facini, trazendo pra você oportunidades incríveis de móveis planejados e também convencionais com projetos sustentáveis. O Glauco tá aqui do meu lado, que tá trazendo boas notícias. Vamos falar um pouquinho da loja? Primeiro nós estamos apresentando a loja hoje pra vocês, né? Vocês estão abertos aqui há quanto tempo? Na verdade a gente abriu a loja e tem em torno de 15 dias. 15? Que tá quentinho, tá no forno ainda, né? Tudo novinho, venha visitar, você vai gostar das nossas sugestões de ambiente. A Casa Brasileira é a primeira loja a nível nacional, nós escolhemos Guarulhos pra fazer a inauguração dessa nova marca. Aqui você vai encontrar não só cozinhas, como essa que vocês estão vendo, todos os ambientes da casa. Como vocês estão acompanhando nas imagens aí, então, todos os ambientes pra casa. Sem dúvida, como é que a gente trabalha? Traga sua planta, nós vamos fazer um projeto exclusivo, que vai caber direitinho no seu bolso também. E a forma de pagamento é bem facilitada. Super facilitada, né? Tô aqui pra vender, traga sua proposta que eu tenho certeza que nós vamos fazer negócio. Coberto aqui pra sua comodidade, tá? Muito bacana lembrar também. E o projeto 3D que eles trabalham também, que é muito bacana, que você consegue aí caminhar. A tecnologia trouxe tudo isso de bom pra nós, né? Sem dúvida nenhuma. Que é muito benéfico, né? Você traz essa tecnologia, então você consegue caminhar dentro da sua casa, dentro do computador aqui. Lembrando aqui que eles não têm consultores. Eles têm design de interiores aqui, que vai trazer todo um toque especial para o seu projeto. Vamos dar endereço, telefone? Aqui é a rua Luiz Facine, número 570, ao lado da Câmara dos Vereadores, telefone 2382-7707 e 2382-66007. Aproveitando, temos também toda a linha de sala de jantar e estofado. Estofados exclusivos que você vai encontrar só aqui na M Boas. Com exclusividade, então. Com exclusividade. Ninguém vai à casa do vizinho e não vai ter. Não, não vai ter. Muito bom mesmo. Na verdade, a gente tem imóveis de shopping com preço de magazine. Perfeito. É só vir que eu tenho certeza que vai fazer negócio. É a combinação perfeita para a sua casa, eu estou dizendo, de M Boas, aqui na Luiz Facine. Não perde mais tempo, trazendo super oportunidades para você. Mais uma estreia aqui no Sobretor Guarulhos. Mais uma estreia aqui no Sobretor Guarulhos.